Olá! Hoje o Doc Criança traz um vídeo especial pra vocês. Um vídeo exclusivo da banda mais acessada da internet. Há um ano e alguns meses, nasce um fenômeno nacional. Quatro joias, Pedro Lucas, Lucas Henrique, Pedro Gabriel e Thomas, juntaram seus talentos para recomeçar. Mudando suas vidas e a de muitas fãs do Leicester. Confira! Hoje é um dia tão esperado e o Doc Criança vai mostrar tudo de pertinho pra você. voltar e dizer que podemos recomeçar. O que o Colírio da Capricho acha do Restart? Eu ouço eles há bastante tempo desde a época que eles eram C4. E sempre acompanho eles. Eu gosto bastante do som deles. São massa, bem animados. e dizer que podemos recomeçar. A melhor cobertura do Doc Criança? Com certeza, Fernanda. Porque além do lugar ser legal, a galera tá todo mundo animado. Não perca nem um minutinho. Pra gente, todos os fãs clubes. Sem vocês aí embaixo, a gente aqui em cima não é absolutamente nada, valeu? A seguinte, eu tô aqui agora pelo nosso CD, que se chama O Meu Melhor. É assim ó... Música 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 De você voltar e dizer que podemos recomeçar O que hoje estamos pensando em você Tem tudo que eu queria te dizer Mas não tive coragem de falar O que hoje eu disse